Bem, vou responder esse comentário aqui da Rita Maria, vim conhecer o seu trabalho, muito obrigado por estar aqui em nosso canal, seja bem-vinda E gostaria de saber como faço para desbloquear usuários do meu canal, para eles voltarem a comentar dos meus vídeos, por gentileza, desde já agradeço de coração E olha só, você vai abrir o teu canal no Youtube, aqui no teu canal no Youtube, lado direito superior, gerenciar vídeos, ou se você quiser, lado direito, Youtube Studio Lógico, se você estiver pelo computador, bem, lado esquerdo, você vai até a opção configurações, agora você vai aqui na opção de comunidade, desce um pouco a rolagem E onde está escrito usuários ocultos, os usuários vão estar aqui, você vai precisar descer toda a rolagem, para poder verificar qual é o usuário em questão Ao achar o usuário, você vai clicar no X, para remover o usuário em questão É um pouco trabalhoso, mas é dessa maneira que você vai conseguir remover o usuário